Fala com a gente, Carl. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio analisar pra ver se os idols estão cansados de serem reprimidos no K-pop. Eles estão de fucking saco cheio dessa galera chata pra c****** do inferno. Vocês são muito chatos. Como eu digo, vocês é vocês no Twitter, é vocês no Instagram, é vocês da Coreia, é vocês que são fãs de K-pop. Nós como comunidade temos que melhorar e os idols estão de saco cheio, principalmente esses assim, mileniais ou zilenios, um pouquinho mais velhos e tal. Coitada, né? Os rookies de 18 anos não podem sair com o pirãozão na cara de todo mundo pra falar o que eles querem. Mas a galera que já tem aí um tempinho de casa, tipo segunda e terceira geração, eles já estão meio que colocando a xoxota e a xereca e o pau na mesa, porque eles estão de saco cheio. E não estão falando só de namoro não, tá gente? A gente vai falar muito de namoro aqui, vamos falar de TN, essas coisas que vocês amam. E a gente tá falando de outros momentos também, de liberdade de expressão mesmo, tipo de uma artista mostrar a tetona dela no Water Bomb e de artistas que também falam, tipo, da hipocrisia das pessoas de falarem pra eles ganharem peso, mas quando eles fazem isso, eles sofrem gordofobia. É um absurdo. E a gente tá vendo coisas assim, tipo, eu não ia em Paris com duas mulheres no carro dele, TN andando de mãos dadas em Paris, tudo em Paris, na verdade. E a gente vai dar uma analisada, tipo assim, a Roça tá realmente namorando um cara 12 anos mais velha há 5 anos, tipo, a gente cancelada por causa de chaveira indígena, ela já tava com alguém há muito tempo naquela época. Então aí, gente, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Esse canal é pra vocês, vocês gostam desse furdunço? É a gente, gente, não tem o que fazer. É a gente. Exatamente. Se vocês quiserem continuar nos vendo, nos acompanhando, vai seguir a gente também nas nossas redes sociais, por favor, a gente posta praticamente todos os vídeos no Instagram do canal, nós temos Instagrams pessoais, temos TikToks pessoais, TikToks do canal, temos roxinhas, estão em todo lugar nessa internet, é só você procurar, porque seguir só por aqui é muito pouco. E assim, a gente já fez até um vídeo aqui no canal uma vez, explicando o dating band, explicando essa proibição dos idols de namorar. A gente já fez vários vídeos de namoro, a gente é conhecido por isso, cancelada por isso. Não se façam! Não se façam, vocês sabem que nesse canal tem vídeo de casal. E a gente, obviamente, não vai trazer aqui todo aquele vídeo de novo, mas é bom relembrar, trazer umas coisinhas na cabeça aqui, pra gente entender por que os idols estão tão cansados desse sistema que esmagou a vida pessoal deles por tantos anos. Só explicar rapidamente pra, sei lá, uma pessoa que acabou de ver esse vídeo no algoritmo, entende bulhufas de K-pop, mas tá aqui, de alguma forma, continuou. Basicamente, idols, né, de K-pop, até mesmo idols asiáticos no grande geral, assim, né, da China, do Japão, não são muito liberados a namorar. Eles deixam de namorar, Isadora? Não. Mas por que que isso acontece? Por que que eles não podem namorar? Tem uma série de coisas, gente, porque a sociedade em si não gosta de ver seus idols namorando. Por quê? Bom, um dos motivos é porque os fãs asiáticos, gente, eles são extremamente mais fiéis e possessivos do que os fãs ocidentais. A gente, no ocidente, nós somos fãs mais sazionais. A gente, às vezes, até deixa de acompanhar um grupo que a gente acompanhava quando era mais novo. A gente ainda tem aquele carinho por aquele artista, obviamente, mas não acompanha tanto. Por isso até que os grupos aqui no ocidente duram muito menos do que os do K-pop. A gente tem grupos lá com 20 anos de carreira, 30 anos de carreira. E a gente vê, por exemplo, o caso do Super Junior, as fãs deles literalmente compraram ações da empresa pra poder dar pra eles de presente uma empresa apenas para gerenciar a carreira dele. Ou seja, são fãs muito alucinados. E são fãs que falam, tipo assim, se a gente vai dar tudo de nós pra vocês, vocês têm que dar tudo de si pra gente. E também porque ídolos, né, os idols de K-pop, por sua definição, assim, mais primária, são como se fossem anjos na terra. Eles têm que ser, literalmente, embaixadores da Coreia, embaixadores da Ásia, embaixadores dos valores asiáticos, né? São pessoas, assim, mais centradas na família, centrados no trabalho, eles não podem falar nada que é controvérsia. E a gente sabe que um floco de areia pode ser uma controvérsia lá na Coreia, então é tudo muito complicado. Eles têm que pisar em ovos eternamente. Como a Isadora mesmo citou, o Super Junior, um bando de cara de 40 anos que tem que fingir que ainda é virgem. É muito absurdo. Mas, por outro lado, realmente, essa coisa da fidelidade que os fãs têm com os seus artistas é muito grande. A gente vê, sei lá, tem um vídeo muito emocionante do H.O.T., que é um dos primeiros bandgroups da história do K-pop de 96, que eles fizeram um reunion 20 anos depois e tava literalmente lotado dos fãs daquela época. Tipo, as mulherzinhas lá, com quase 40 anos, comprando ingresso pra ir ver os faves delas de 95. Tipo, isso é muito maneiro, sabe? Só que tem essa coisa, sabe? Tipo, tem até um cantor, o Christopher, que foi no programa da Yeong-ji. A Yeong-ji que bebe com os idols, fez música com o Seventeen. E ela ficou zoando, tipo, você tem que pedir desculpa pra pessoas com a coreana. E falou, desculpa, guys. Desculpa com a sua casada e feliz. Eu ouvi que você tem uma esposa. Uma esposa, sim. E uma filha. E uma filha. Uma filha bonita. Sim. Você é um fãs corretas. Eu ouvi que isso é uma coisa aqui. Você não pode ter uma relação boa e ser uma popstar. Você tem que ser um fãs sempre. Você tem que ser um fãs sempre. Você tem que ser um fãs sempre. Como eu posso dizer isso? Você tem que ser um fãs sempre. Você tem que ser um fãs sempre. Então, você precisa dizer desculpa para os amigos coreanos. Desculpa, pessoal. Eu estou muito feliz. Eu estou desculpa. Ele teve que pedir desculpa porque ele não é coreano, né? Ele é um cara europeu. Ele é casado, tem filho. E ele é um menino novo, assim, de 30 e poucos anos. E já casou e tal. Então, tipo assim, a vida daqui, da galera que promove aqui no ocidente, desse lado do oceano, é mais de boa. Tem as fãs, tem as coisinhas chatas. Tem. Mas é uma coisa muito mais tranquila. Tipo, a gente adora a Jelena até hoje. A gente celebra quando a Taylor Swift está namorando os Harry Styles. A gente não briga porque a Taylor Swift é uma vagabunda que tem que tirar o meu peito. Não tem isso. E é tão louco porque lá, tipo assim, os fãs são bem obsessivos e tem comportamentos, tipo, igual a Sassengs, esse povo que a gente está cansado de saber que perseguem idols e tal. Não é como se a gente não tivesse fãs obsessivos aqui no ocidente. Tipo, o John Lennon foi morto por um fã. Só que lá é tão recorrente que existe uma palavra pra descrever esse tipo de comportamento, né? De um suposto fã com o seu favorito, sabe? Então, realmente, é uma visão adoecida e muito problemática de relacionamento com o seu. Exato. A gente consegue ver, por exemplo, como a Nath falou, deu o exemplo de Jelena. Eles eram, tipo assim, o maior it-couple da história, um dos maiores casais da história do pop. Porque todo mundo era apaixonado pelo casal e tal. Se a gente for fazer um paralelo, Tênis poderia ser o maior casal, o maior it-couple do mundo nesse momento. Mas, eles não podem fazer isso. É a contrapartida. Num momento em que aqui a gente ama acompanhar casais e transforma casais. Até namorar pode ser até benéfico pra algumas pessoas. Algumas pessoas fica, tipo assim... Ah, não. Isso aí é marketing. Lá no Oriente, nunca que isso poderia ser visto como marketing, porque é totalmente mal visto. A reputação dos idols cai na lama. Por exemplo, as fãs do Exo, né, até hoje, fazem petição pro Tchen sair do grupo porque o cara é casado e é pai de dois filhos. Só que o cara tem mais de 30 anos, gente. Move on. Foda-se, entendeu? Ninguém se importa. E, gente, o André até colocou um vídeo no TikTok que eu achei muito legal, que eu vou basicamente parafrasear o que ele falou. Os coreanos pensam muito no que os outros estão pensando. Eles se importam muito com isso, sabe? A reputação deles perante a sociedade, não importa que idade você tenha, é muito importante. Como eles não são muito acostumados com a palavra ficar, igual a gente. Porque não vai ficar sete meses com a pessoa, tá lá te pedindo namoro, não dá certo. Gente, eu já fiquei três anos com a pessoa. Eu já fiquei três anos com a pessoa. A galera foi pensando em ser enrolada, mas eu também não gostava dele. Enfim, estou saindo do ponto. Mas meu ponto é que lá, como o status é muito importante para coreano e namoro é um certo tipo de status, todos os coreanos namoram. Todos os coreanos namoram depois de uma certa idade, óbvio, né? Assim, quando já estão mais adultinhos, assim, tipo, final da escola, 18, 19, 20 anos. Todos eles buscam namorar. A sociedade influencia e, inclusive, incentiva o namoro. Porque o namoro é um status perante a sociedade. Como eles são uma galera um pouco mais reprimida no toque físico, no skinship, namorar te dá um status perante seus colegas. Tipo assim, o que esse menino fez para conseguir namorar essa pessoa que eu não estou conseguindo? E por causa da dificuldade que eles têm, realmente, de simplesmente dar um rótulo de ficantes, porque a sociedade é extremamente conservadora. Por isso que a gente vê tantos caras traindo as meninas. Nos dramas, a gente vê os caras tendo várias namoradas e tal, porque eles não sabem lidar com essa casualidade que faz muito bem ao ocidental, não é mesmo? Então, eu quis pintar essa foto, essa imagem aqui para vocês, só para vocês entenderem que, tipo assim, basicamente, se todos os coreanos pensam dessa forma, 99,9% dos nossos ídolos também pensam dessa forma, porque eles não são deuses, eles são apenas pessoas que foram socializadas nessa Coreia moderna. Então, todos praticamente namoram. Todos que são adultos praticamente namoram. Sim, estou fazendo um bold fucking statement, estou sendo corajosa aqui no canal. Todos os nossos ídolos namoram. A diferença é que 1%, talvez 2%, agora talvez com essa onda se levante nessa galera, talvez um 3% seja de conhecimento público, até porque, às vezes, quando tem duas pessoas que são celebridades no mesmo caso, fica mais difícil esconder, porque são duas pessoas perseguidas pela mídia, ao contrário de uma pessoa que, vamos dizer, está o caso da Ruaça, que está namorando um cara que é low profile há 5 anos, supostamente. Então, todos os nossos ídolos namoram. Então, essa ideia que a gente tem, tipo assim, primeiro você tem que conhecer um pouco da cultura coreana. Os trainees namoram entre si. É um bacanal, entendeu? É, gente, exatamente. Everyone dates everyone. Everyone dates everyone. E ao longo dos anos, a gente foi vendo que o único casal que realmente peitou de fato toda essa questão do namoro foi Hina e Dawn. Todo mundo que estava aqui nessa época foi, né, levou aí de supetão uma bomba na cara que eles estavam namorando em 2018, foram expulsos da empresa da Cube, aquele lixo. E depois foram assinados com a App Nation, viveram o amor deles realmente aberto pra todos nós. Ficaram noivos, mostraram tudo pra gente. Foram o primeiro casal a se unir como duo e performar juntos como um duo, né, promover como um duo na Coreia. Infelizmente, eles não estão mais juntos, né, hoje em dia eles já chegaram a terminar. Há burburinhos que ensaiam uma volta. Há burburinhos, estamos aqui torcendo pra que isso aconteça. Mas, enfim, muitas pessoas perguntam, será que eles abriram uma porta? Será que nós poderíamos ter outro Hina e Dawn? Eu acho muito difícil. Interessante até que, tipo, Dawn tá tendo uma música com um desempenho excelente nos chatos coreanos, que é sobre o término. Então, realmente, eles criaram uma marca muito nova, muito única. E a galera abraçou. Mas é muito circunstancial, gente. É porque se tratava de uma das maiores cantoras da história da Coreia. Com um menino também que era muito querido ali, apesar de ser Rook, que já tinha uma imagem atrelada a ele. Então a galera já não era, tipo, não era alienígena os dois juntos pro GP, pro grande público. Então, é muito circunstancial. Você entende que, tipo assim, é muito si? Se você pegar uma cantora muito famosa com um menino e tal, que tirar pra lá, é muito si. Um outro Hina e Dawn, você tirar do forno, assim, do nada, não vai acontecer. São muitos astros que tem que se alinhar pra isso acontecer. Dito isso, só vamos abrir um parênteses aqui, não é como se as pessoas não pudessem namorar nunca. Elas podem namorar, porque mesmo o coreano lá insuportável, eles também são pessoas, eles entendem às vezes. O negócio é que você tem que chegar com muito cuidado. E a gente pode falar do caso do menino do Highlight, por exemplo? O tipo de cuidado que você tem que ter pra revelar a sua situação? A gente vai continuar aqui no mesmo universo Cube, aqui, mesmo universo Hina. Um idol também da segunda geração, Don Wundo Highlight. Ele é ator, tava em Today's Webtoon. Foi da Cube com o antigo Bish, né? Novo Highlight. Ele anunciou recentemente que ele vai se casar com uma menina que não é da indústria do entretenimento. É uma menina anônima. Mas, gente, saca a sua carta que ele escreveu. Saca o cuidado que a pessoa tem que ter pra anunciar. E olha, ele tá anunciando um casamento. É um negócio muito sério. Ele não tá falando que ele tá namorando. E outra coisa, só um adendo aqui. Logo depois que ele anunciou isso, já vieram questionar ele. Encheu o saco sobre gravidez. E ele deve falar, não, 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 gente. Eu realmente tô apaixonada, eu só quero casar com essa pessoa. Me deixa em paz, eu não engravidei ninguém. Porque se já fosse uma coisa meio Shotgun Wedding, que eles chamam nos Estados Unidos quando você tipo casa porque tá grávida, não cai muito bem com os coreanos. Não, calma. Vide chain, que até hoje come o pão que o diabo amassou das fracassadas. Enfim, vamos ler a carta pra vocês entenderem como é que um idol tem que aproxergar quando o assunto é casamento, tá? E o PS tem 32 anos. Vamos começar a cartinha, gente. Olá, este é o Don Juan do Highlight. Faz muito tempo desde que deixei uma carta manuscrita pra vocês como esta. Isso pode ser bastante repentino. Estou muito nervoso e cauteloso até agora, porque sei muito bem que isso pode surpreendê-los e também deixá-los tristes. Mas tomei coragem para escrever isso porque quero ser o primeiro a dizer pra vocês. Ainda bem que conheci alguém que me entende muito e me mostra muita consideração. Em algum momento, pensei que gostaria de passar meu futuro com ela e, portanto, teremos um casamento em setembro. Eu realmente sinto muito por não ter tido a escolha, a não ser ficar em silêncio todo esse tempo e não poder te dizer isso. Eu conheci todo mundo aos 19 anos pela primeira vez. Em casa e no grupo, tenho vivido como maquinê. Sou muito grato por todos também terem torcido por mim e me amado ainda mais como maquinê. Tanto agora quanto durante os meus dias de estreia. Embora eu fosse alguém que faltava, graças ao amor inimaginável que vocês me deram, pude crescer e me tornar quem eu sou hoje. Também sei disso. Também sou grato aos membros do Highlight que sempre torceram por mim e confiaram em mim. Não vou esquecer essa gratidão e trabalhar muito mais do que tenho feito até agora. Vou retribuir o amor de todos trabalhando o meu melhor na minha posição como dono do Highlight. Parece que ele ia virar no meio da carta e falar que ele matou alguém. Parece que ele ia falar que ele era um assassino de velhinhas. Ou um supradão. Ele sepaqueou uma grávida. Ele só tá anunciando um casamento. E isso são todas as cartas, tá, gente? Todas são iguais. Todas são iguais. Mas eu conheço uma pessoa que me leva no bom caminho, que mostra cores novas e que ajuda os pobres. Entre aí, estende a nós os mais necessitados e que me mostra a verdadeira luz. Com ela quero crescer. Com ela quero passar nos meus dias. Versos, sei lá, Ariana Grande, que só postou as fotos com as amedas. Toma aí, Gê, casei. Só que nesses últimos tempos a gente tem visto um fenômeno que a gente não costumava ver muito, assim. Muitos rumores de namoro um seguido do outro com muita frequência e com provas. Muitas evide... Com provas. Com provas. Com provas. Com provas. Foto, vídeo, tudo, sabe? Porque eles pegaram uma faca com um vídeo desse tamanho. E assim, a gente pode começar de baixo pra cima, como, sei lá, Paco Bogum e Lisa. Que foram vistos no show do Bruno Mars, tem os fãs do Paco Bogum. A gente já fez o último vídeo disso, penúltimo. Não vamos nos alongar, vocês já sabem muito bem o que aconteceu. E temos também Kenny, né? Que é, assim... E os meninos do BTS também, todos estão envolvidos em escândalos menores ou maiores e tal. Mas rumores com outras pessoas do Jungkook. Que tá tendo rumores não com um, mas com duas atrizes simultaneamente, atualmente. E a galera tá nem aí, gente. Tipo assim, a gente tem o caso do Isangui. A gente corre bastante lá no Instagram. Que ele, literalmente, casou com a Idain e o Isangui, né? Apresentador, cantor, triple threat da Coreia. Ameaça tripla da nação. Casou com a Idain, que também é uma atriz. Fez Farang, junto com o Tae. E Nipple Baby. Os pais já tiveram bastante nome aí em escândalos. Que a galera na Coreia não gosta muito deles. Mas o Luís e o Isangui falou assim. Eu vou casar com ela assim. Pelo curto todo mundo que ama essa mulher. E aí, a gente volta pra Tênin. Porque, realmente, a gente não dá pra fazer um vídeo desse... Nessa altura do Campeonato sem citar. Porque, gente, é impossível. Eles estavam andando de mão dada outro dia em Paris. Num dos maiores pontos turísticos da cidade. Fora todas as coisas que a Gourmet Haribo soltou. E as empresas caladas até hoje. Os dois com agendas parecidas. O tempo todo passando o tempo em Nova York. A Rosé também tá com escândalo de namoro. Se for olhar o Black Bean, a de Sul tem escândalo também. Tipo assim, rumores, né? O Eunú agora, que é melhor amigo do Jungkook. Também é conhecido do Tae, né? Futua aí nesse mundinho Tênin Brasil. Que tá produzindo tantos casais. Pelo menos dentro dessa umbrella tem tantos rumores. Já que, tipo assim, a Han Sorri é uma pessoa que tá sendo linkada com o Jungkook. Com diversos rumores. Ou trabalham juntos. Ou talvez um possível afeta. Tem vídeo da Han Sorri junto com o Gasquad. Dos melhores amigos do Tae. E o Tae e o Jungkook saindo juntos. Pra premiar de um filme. Um do ladinho do outro. Assim. Então tem todas as coisas. E o Anu que tá nessa umbrella também. Tava em Paris agora. Foi fotografado pelo Amar Toali. O mesmo fotógrafo e paparazzi que capturou Tênin andando nas ruas de mão dada com os managers cosplays. Basicamente aí era ele com duas meninas e sua manager. Os quatro conversando. Um carro chega. Busca as meninas. Volta pra despistar. Dá a volta. Deixa as meninas. Pera que o país é um ovo. Então provavelmente um hotel ou outro lugar que eles estavam devia ser bem próximo dali. E depois volta de novo pra buscar os meninos. E a galera pensa, ah, eles saíram em carros diferentes. Mas era a mesma placa. E vocês estão entendendo o babado que tá diferente? E a gente ainda tem que falar aqui do rumor mais recente. Que assim, pra gente é recente. Mas que o negócio já tá rolando há cinco anos, pelo visto. Que é o rumor tarquassa do Mamamu estar namorando um cara 12 anos mais velho do que ela. Há cinco anos! Inclusive os reports falam, né? Que atualmente até onde a gente tá gravando esse vídeo ainda não houve confirmação do time da Ruassa. Se tiver até na hora de postar a gente coloca em algum lugar. Mas ela que perseguiu ele. Ela que, tipo, deu o primeiro passo, aproxegou. Falou, olha, vamos tentar isso aqui. Mas que ela era uma menina muito incrível. Que ele não pôde dizer não as iniciais investidas dela. Até parece, né? Que ela ia namorar um Ru qualquer da idade dela, né? Um fracassado de 25 anos. Ela é fácil. Ou de que ela ia namorar, tipo assim, um gostosão mais velho. Né? Um Daddy. Um opazão com dinheiro. Enfim. Estamos aqui pra isso, sabe? E a gente não tá vendo só nessas coisas de namoro, nesses âmbitos. Os idols realmente, tipo assim, meio que tacando um pouco o foda. Lembrando que a gente não tá falando da Nita, tá, gente? A gente tá falando de pessoas que podem tacar o foda dentro desse âmbito coreano. Que dentro da forma que a Coreia permite de tacar o foda. Eles estão sendo os mais polêmicos que eles podem ser sem perder a carreira. Percebe? Eles vão tatuar o cu no OnlyFans. Entendeu? Mas a Umbi do Ice One, que hoje também tem carreira solo, foi uma das headliners do Waterbomb. Aquele festival gigantesco que eles tacam água nas meninas. E ela tava lá com a setona dela, mostra. Tipo assim, viralizou com o corpasso, entendeu? Com a seteta ali. E assim, toda molhada. Porque o Waterbomb, né? Todo mundo fica ensopado. Essa é a ideia. E seios pra uma mulher coreana mostrar. Tipo assim, eles consideram isso realmente vulgar. Eles não ligam. Então elas andaram com aquele shortinho beira-cu que as meninas usam nos stage, as idols. Mas assim, mostrou um pouquinho de decote. E ela lá, tipo assim, mostrando a figura que Deus deu a ela na Medina. E a gente tá aqui pra isso, porque foda-se. A gente vê coisa muito pior. A gente vê o carnaval. Exato. Pra nós não é nada. Só que tipo assim, é muito louco ver que tipo... Gente, e ela não é uma idol who. Ela não é uma menina underground, tipo a Bibi, que já não veio do K-pop. Veio já dessa coisa mais... A Bibi pegou fã, pegou fã, tal. Whatever. Já é o branding dela. A gata era do Ice One. Um dos maiores girl groups da quarta geração. Foi feito pela Eminete. Sabe? É bizarro. Sim. E a gente também tá acompanhando o Temmin agora, depois que ele saiu do exército. Ele tá agora, né? Promoções do comeback de 15 anos, né? Especial de 15 anos do Shiny. E uma dessas agendas especiais que eles estavam cumprindo aí, tava o Shiny, eles estavam conversando. E o Temmin falou, expressou a sua indignação com a hipocrisia da galera. Porque agora que ele voltou do exército, ele apareceu com a bochechinha mais cheia. Porque lá no exército eles comem mais. Eles precisam de mais energia pra aguentar a rotina que eles vão ter que lidar. Porque é diferente. É diferente do exército, porque eles comem, né? Exato. Eles comem como pessoas normais. Então eles ganham peso. Então quando ele voltou, ele tava com a bochecha mais proeminente. E aí ele chegou a falar, né? Que a galera começou a encher o saco dele e falar muito sobre isso. Mas que ele achou muito curioso. Porque quando ele tá magro demais, a galera fica falando pra ele ganhar peso. Pra ele comer, né? Pra ele ficar saudável. E quando ele come bem, fica saudável e ganha peso, a galera reclama também. Vocês percebem aí uma linearidade? Tipo, a galera também falando de Chinese, falando um pouco aí da sexualidade do Ki, que sempre foi pauta. Aparentemente, tem também um rumor que ele tá namorando um rapaz. E ele tá vivendo sim. Foda-se se ele tá namorando ou não. Mas ele não para de sair com ele, sabe? Falando nesse negócio de rumor LGBT, o Rochi do Seventeen é muito próximo do Issa Rui, que é o ator, que é o vampirão, que já fez Tomorrow e tal. Eles são muito próximos. Nunca esconderam que são muito amigos. Tem esse rumor que todo mundo fala que os dois podem ser um caso. Se é verdade ou não, whatever. Igual do Ki, whatever. Mas é babado é. A gente sabe como é que a sociedade é homofóbica. Tá rolando rumores. E eles ainda assim, independente de ser verdade ou não, eles não deixam de sair. E não só que não deixam de sair, mas postam que estão saindo. E postam mais, entendeu? Isso é... Onde que a gente... Que ano é hoje? Que? Isso é 3.500 que a gente tá? Gente, é bizarro o que a gente tá vendo. Vocês estão percebendo alguma diferença? Tá, a galera tá começando a ficar um pouquinho de saco cheio. Pelo visto, os idols estão cansados dessas represálias que são jogadas em cima deles o tempo todo. Amiga, The Idol, tipo assim, onde que a gente já pensou que uma idol do tamanho da... Porque ela não é uma idol qualquer. Ela é a idol coreana mais seguida do Instagram. Ela é o idol coreano mais seguido do Instagram, ponto. E ela fazendo uma série que tem, tipo assim, sexo explícito. É uma coisa que pra nós deveria ser normal. Mas a gente sabe o tanto que é complicado a relação ídolos e seus fãs na Ásia. É muito difícil. São águas não navegadas. A Sakura do Ice One falando de bissexualidade. Ela falou, eu não me apaixonei por uma mulher ainda. Mas vai que um dia eu apaixonei. Mas pode ser que um dia eu apaixonei. Quê? Quê? A Sakura, eu falei, a Sakura do Ice One, por causa das coisas na minha cabeça. Ela vai ser no fim agora. Mas o quê? Que ano é hoje, gente? Então é isso. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Comenta o que vocês acham. O que vocês acham desses rumores? Você acha que tá todo mundo namorando? Todo mundo se pegando mesmo? Macetando? Eles tão de saco cheio mesmo? Quem eles tão querendo? Comenta mais casos aqui que você lembra também da galera. Tipo, tacando louco. Mas se a gente já fez isso aí. Um beijo. Adiós, adiós. Tchau. Tchau.